O que é 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 o que é? É só o modo do Carlos País, é da guitarra portuguesa, mas foi adaptada para a guitarra pelo Rafael. Vamos lá ver, são mais difíceis, correm o melhor que é mais fácil. E é preciso que me acompanhe, que me acolhe. Esse é o cagopanyá, esse é o cagopanyá, muito mais semelho. O Cagopanyá 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 O Cagopanyá